Horas após o assalto do centro de Marginha, criminosos cometeram um roubo no bairro Vila Paiva. Então, tá aí o festival de roubos e assaltos do Diaba 4 e fica tudo por isso mesmo. O Gilmar Garcia, dá o tapa! Eram 9h35 da noite quando as duas vítimas de 22 e 23 anos foram roubadas na rua Radialista Gilberto Lima, no bairro Vila Paiva. Elas contaram à PM que conversavam no local quando foram abordadas por dois homens que estavam com os rostos cobertos. Um deles, segundo as vítimas, tinha uma faca e o outro uma arma de fogo. Aqui na rua, as vítimas ainda narraram aos policiais que os suspeitos começaram a gritar o seguinte Perderam! Perderam! Não façam gracinha senão iremos furá-los. Em seguida, ainda segundo a polícia, as vítimas foram obrigadas a ficar ajoelhadas. A dupla fugiu levando um celular. O que teve o aparelho roubado ainda contou para a polícia que, logo após a ação criminosa, começou a gritar pedindo socorro. Socorro, 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 socorro! Grita!